Beleza galera? Saudade, tudo bem? BYU-AX aqui, Tony, uma estação de saquarema. Estive aí meio ocupado, né? Porque rolou a festa da telegrafia, né? Que é o CQWW-CW, né? O maior contexto de telegrafia do mundo, tá bom? E eu fui convidado aí pelo Alex, PS4 Alpha Zulu, pra fazer parte do time da Papatango 4 Alpha. É uma estação Big Station, tá? Uma estação com o tempo todo de 1kg, 1kg 200, 1kg, 1kg 200. Dois rádios diferentes, um Icon top de linha, um IAES, o top de linha também, 101 esse novo que saiu, né? Os filters, passband filters, que eu vou estar explicando pra vocês o que que é. É, operando por novembro, um mic mic em linha, uma estação runner e outra estação caçadora, tá bom? A estação runner, ela fica numa frequência só, chamando, chamando e detonando ali os pilates, né? Pegando os pilates e detonando. E a outra estação, a caçadora, ela fica em outras frequências, só pode pegar quem tá verde ou vermelho, né? Porque ainda uma outra não trabalhou, né? Então ele vai pegando e vai multiplicando. Então ele vai multiplicando. E o que que eu trouxe desse contexto? O que que incluiu pra mim nesse contexto? Já que eu sempre fiz contexto sozinho, já fiz com outras pessoas também, contexto de SSB, mas não com muitas antenas. A gente tinha antenas ali em stack. Eram três antenas de cinco elementos, uma apontada pra Europa, uma apontada pros Estados Unidos e uma apontada pra Ásia. Você transmite com as três antenas e escuta com as três antenas. E ali você seleciona também, né? E elas são paradas pra esses locais. São antenas de cinco elementos, antenas com ganho muito grande. Então o que que acontece com essas antenas de ganho muito grande? Você é escutado com um quilo, você é escutado no mundo inteiro. Mas não é porque você escutou o mundo inteiro, você vai ouvir o mundo inteiro também. Entendeu? A gente tem que ter também potência. Às vezes você consegue estar com uma antena com tanto ganho que tu escuta lá o cara com uma dipolinha. Entendeu? Mas antes dele tem o cara com a direcionalzinha. E o cara com a direcionalzinha, se não for esperto, você pega o cara da dipola primeiro. Então é uma fila ali que começa a rolar, né? Aí você começa a perder. Depois quando começa a encher muito, você começa a perder um pouco, você vai no filtro, vai separando, vai mudando de agudo pra grave. A estação que chega mais grave, melhor pra você ouvir. Então eu vou jogando o filtro ali, vou jogando a recepção RG mais pra grave, pra poder selecionar melhor a galera. Porque hoje em dia todo mundo tem aquele botãozinho, né? Aperta, pum. Fica todo mundo na sintonia, vem todo mundo assim. O cara que vem, pum, 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 pum. Aí eu pego ele, sacou? Então é mais ou menos por aí. Eu tô falando assim o que eu percebi, o que eu senti. O potencial da estação é muito grande, tá? Na banda de 10 metros, molezinha, faz fila. Ah, tu não para. Fica ali atrás do outro. 15 metros, um atrás do outro. 20 metros, também tranquilo, um atrás do outro. 80 metros aí que o bicho pega. Porque 80 metros, primeiro, a banda é estreita. Cara, eu entrei em 20 metros várias vezes, né? Trabalhei 40 metros várias vezes. Mas me dei muito bem nas outras bandas. E peguei muitos multiplicadores também, Malásia, peguei uns multiplicadores aí, Cuba, peguei uns multiplicadores bem interessantes que jogaram nossos pontos lá pra cima. E no final do contexto, você pegar um multiplicador desse, pô, tu sabe, teu ponto vai lá em cima, a pontuação, né? E eram os quatro operadores, tá? No primeiro dia, eu peguei da abertura do contexto até o dia seguinte, mais ou menos, acho que mais até do que meio-dia, tá? Então, operei bastante esse dia, né? Aí depois parei, não consegui dormir, voltei depois, depois, no domingo, trabalhei mais, tava indo muito bem em 20 metros, um dos nossos filtros queimou, aí ficamos parados ali um pouco. Teve uma propagação também que deu um apagão pra todo mundo, né? De 10 a meio-dia, deu um apagão geral na propagação, né? E aí a gente ficou estudando as táticas que a gente poderia fazer, e continuando no runner ali, né? Pegando os Big Guns, mas nem os Big Guns estavam chegando, tá? Aí queimou um filtro, teve um problema lá no conector, um filtro, mas o Alex rapidamente substituiu ele lá, fez uma emenda lá, tirou o filtro, fez uma emenda, e não atrapalha. Às vezes uma estação atrapalha um pouco a outra, aí a gente respeita. Tava eu e o Júnior, o Júnior tava caçando, e eu tava fazendo runner, né? E eu fazia runner, aí quando ele achava alguém, ele chamava, aí ele me dava uma atrapalhada no runner, né? Aí eu falava pra ele, espera só eu fechar esse contato aqui. Aí eu fechava o contato, eu falei, agora fecha o teu aí. Aí ele ia lá, pum, fechei o meu, Tony. Aí eu, beleza, posso continuar? Ele pode. Aí eu meti o couro, porque eu também atrapalhava um pouco ele, e ele tava caçando, né? E várias bandas, só não podia caçar na banda que eu estava. E assim foi, tem que coordenar, tem que ser coordenado. Não adianta você ficar ali, o camarada te atrapalhar, você, ah, tá me atrapalhando, você não pode fazer isso. Você tem que chegar aí e combinar com o teu parceiro ali, falar, cara, pera aí, segura um pouquinho aí, que eu tô num pileup bom aqui, tô fazendo muitos pontos. Mas já que você quer trabalhar essa estação, eu vou dar uma paradinha aqui, meio que uma paradinha, né? E quando ele transmitiu, eu também transmitia, entendeu? Quando ele transmitia, eu também transmitia. Ou seja, eu não parei o pileup. As pessoas não simplesmente, o cara saiu daqui, vou procurar outro. Eu não tirei aquele pessoal dali. Mantive aquela galera ali. E o que eu notei também, uma coisa muito interessante de falar nesse vídeo, é porque, se eu tenho um pileup apontado pra Estados Unidos, as estações do Canadá chegam mais fortes até do que as estações dos Estados Unidos. Devido ao tamanho de ropes que ela dá, dependendo da banda que você tá, ela chega mais forte. Eu tava em 15 metros, eles chegam mais fortes. Então, o que que eu fazia? Quando eu atendia o Victoreco, que é sempre o Victoreco 3, é fácil. Tem o Victoreco 3 e o 1, pode ser um Victoreco 9, o Victoreco 2, mas é mais raro. O mais comum é o que bomba, mas é o Victoreco 3. Então, você vai naquele Victoreco 3, só que quando você vai primeiro, tem muito americano te chamando, e você atende um canadense, metade dos americanos saem fora. Eu percebi isso. Então, o que que eu fazia? Eu escutava o canadense me chamando, mas eu atendia os americanos. O canadense me chamava, eu, o americano. O canadense me chamava, ele deixava ele chamar três vezes. Na terceira vez que ele chamava, eu trabalhava um americano, só que eu já tinha anotado o prefixo dele, do canadense. Eu já sabia o prefixo do canadense. Então, eu, quando eu terminava o último americano que vinha, aquela leva, eu já digitava rapidinho o prefixo do canadense e ele lá já me copiava ou seja, então o pessoal estava chamando quando eu já estava chamando o canadense, então eles não me escutavam eles só me escutavam e depois eu respondendo 59911 sacou? então eu peguei esse esquema lá, e aí me dei muito bem nesse esquema que eu não perdi americano fiquei pontuando, pontuando, pontuando e a galera no multiplicador, multiplicador caçando, caçando, depois fui caçar também entendeu? e me dei bem, caçando também, teve uma hora que não tinha muita coisa assim, pra caçar, tava tudo lá que já tinha, as estações que estavam, não tinha propagação pra mim, da África entendeu? o Alex foi legal porque ele ficava vendo pra gente isso Tony, vê aquele multiplicador ali vê que ele ficava vendo o hora hate se você começa a perder a hora hate você sai fora, entendeu? da cadeira, entra outro, é porque você não tá rendendo, entendeu? então se você estiver perdendo a hora hate por exemplo, tu tá fazendo 100 contatos por hora aí tá fazendo 100, 150 colégios por hora 200 contatos por hora, beleza você abaixa pra 70, 80 já, te, ó valeu colega, um abraço sai fora daí que vai entrar outro aí já entra outro, aí tu vai descansar mas você tem que descansar pra quando tu voltar, voltar bem entendeu? aí tu vai descansar ou tu passa pra caçadora e o caçador vai descansar aí tu fica ali caçando então é mais ou menos isso é um rodízio ali e tem que ter o maestro é bom, bom isso ter o maestro entendeu? o maestro tava coordenando ali legal tá ok? então tem mais coisa pra eu falar desse contexto mas o vídeo vai ficar muito grande e eu quero colocar e emendar nesse vídeo o Band Pass Filter porque muita gente não conhece o Band Pass Filter o que que faz o Band Pass Filter? o Band Pass Filter é por banda tá? e você pode colocar dois rádios um do lado do outro e operar os dois com um kilowatt que você não vai atrapalhar um no outro um não atrapalha o outro entendeu? quando a gente perdeu esse Band Pass Filter é que rolou um pouquinho de atrapalhar mas não foi também muita coisa não sabe? foi assim quando era antena que tava na mesma torre aí atrapalhava mais mas quando tava na outra torre dava pra gente ir sincronizando isso de forma que foi que foi surgindo o efeito tá bom? foi uma participação legal entendeu? muito boa eu fiquei feliz entendeu? eu espero que todos tenham ficado também eu me diverti bastante pude operar aí com uma direcional de 3 elementos pra 40 metros sabe? as de 5 elementos pra 20 de 15, 10 lineares aí de 1,5 kg 1,2 kg full time operando full time sem parar sem som sem barulho linear assim tipo sabe? tranquilão e só no teclado novembro 1 Mike Mike aprendi muita coisa no teclado do novembro 1 Mike Mike que eu infelizmente não sei eu uso o novembro 1 Mike Mike como meu log diário mas tinha muita coisa ali que eu fui aprendi ali aprendi ali na hora fiz até uma colinha colei lá nos meus teclados pra poder fazer tá bom pessoal? então um abraço fiquem com um vídeo agora que eu vou continuar que é sobre o band pass filter tá ok? 73 de Papaiank 1 América xingou falou? 73 aí aí galera pra quem não sabe esse é um AKF um band pass filter band pass filter pra que serve esse aqui do professor? ele serve para que mais de uma estação devia no mesmo espaço dentro do mesmo local sem que uma interfira na outra e ali de interferência uma estação transmitida um danifique a recepção do outro equipamento feito na realidade isso é apenas pra 40 metros né? um pra cada banda show de bola aqui dentro tem uma bobina e um capacitor né? esse do copradão né? muito show o filtro galera então se você for operar aí numa estação de contexto você vai precisar de um bichinho desse aqui metei pra vários tipos de potência esse aqui é pra high power tá falando? tá no final do contest da última filmagem aqui a turma tá concentrada aí pro final nossa atuação foi memorável visão bonito ok? então é isso aí a gente vai passando mais notícias aí tem muito vídeo ainda pela frente até mais bicho é grande vai aqui vamos lá olha o tamanho ok 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 tá no final